A CIDADE NO BRASIL O que não pode é você entregar os pontos, porque o fundamental é lutar, é ficar firme. Eu posso te citar agora, agora, se você quiser, dezenas de casos com prognósticos difíceis, possibilidades mínimas, que se resolveram muito bem. Eu vou tratar você, a gente vai lutar contra isso quanto antes, não pode é perder tempo, Otávio.